Agradecer aqui a presença da imprensa, que tem sido a nossa grande parceira, principalmente para poder levar para a população aquilo que a gente gostaria de estar falando com cada um neste momento. Infelizmente não é possível, mas através da imprensa nós temos essa oportunidade de chegar até os nossos cidadãos. Nós queremos aqui agradecer a presença dos nossos secretários, o doutor Danilo, secretário de Segurança, Luiz Eduardo Salomão, secretário de Saúde, o nosso comandante da gloriosa Polícia Militar, o TIM, nosso assessor de imprensa, enfim, todos os colaboradores, dizer o seguinte, nós estamos aqui para anunciar algumas medidas, única e exclusivamente com a preocupação que a administração tem com a nossa população. Todos nós sabemos que estamos vivendo um momento de muita apreensão e principalmente um momento de muito cuidado que nós precisamos ter. Com este avalanche dessa segunda onda do Covid, o mundo está passando por essa dificuldade, o Brasil está convivendo com essa dificuldade e patrocínio não é diferente. Nós também temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Mas há de ressaltar primeiro que patrocínio até hoje tem tido uma situação bem mais sob controle, principalmente pela preocupação que a administração tem e pelas atitudes que nós temos tomado, os nossos secretários, as nossas secretarias, os nossos colaboradores, principalmente na área da saúde, tem desenvolvido um papel extremamente importante, dando resposta. Mas como a coisa está de uma forma mais avançada e com a preocupação muito maior, nós temos que tomar algumas medidas, não só para conter, mas principalmente a preocupação que nós estamos tendo, que patrocínio também está chegando na situação de que estamos, já com os nossos leitos, tanto de UTI como de enfermaria, já praticamente no limite, não é isso, senhores secretários? Então nós estamos antecipando, fazendo mais uma medida preventiva, onde estaremos aqui repassando um decreto com medidas restritivas. É lógico que nós temos que ter uma preocupação muito grande, e nesse momento, especialmente com a saúde, com a vida de cada um dos nossos cidadãos. Mas nós também precisamos e preocupamos com a vida do município de um modo geral, com a sua economia. Então nós estamos fazendo um decreto, onde essa edição desse decreto traz várias restrições, onde ela poderá, inclusive, o decreto não é estático, é um decreto que amanhã ou depois nós podemos estar alterando, tanto do ponto de vista de aumentar as restrições, se as coisas continuarem na velocidade que estão vindo, como também, se a gente fazer a nossa parte, que é a intenção da administração, tentar minimizar e diminuir a propagação do vírus, esse decreto também poderá sofrer algum tipo de flexibilização. Mas o mais importante, nesse momento, é falar com você, cidadão, que nós precisamos muito mais do que a edição desse decreto, é a participação, a colaboração e a ajuda de cada um. Nós temos que fazer o nosso dever, nós temos que fazer, cada um de nós, a nossa parte, evitar aglomeração, usar os nossos meios de higienização, de prevenção, principalmente, o uso da máscara, o álcool em gel, lavando-se as mãos o máximo possível durante o dia, mas, acima de tudo, e, sobretudo, evitar aglomeração. E aí nós estamos falando de qualquer tipo de aglomeração, até mesmo entre nós, familiares. Não é porque vamos suspender algumas coisas que nós vamos ter a liberdade, ou estar nos reunindo em nossas casas, em nossas chacras, em nossas fazendas, porque aí nós também não estamos colaborando. Então, o que a administração quer e pede, em nome do bem comum, é que todos nós possamos, a partir desse momento, aqueles que já estão ajudando, continuem nos ajudando. E, infelizmente, nós sabemos, isso é do ser humano, às vezes a gente afrouxa um pouco as medidas que estavam sendo tomadas e que estavam dando bom resultado. A esses, nós pedimos, colabore conosco, que tenha certeza absoluta que nós estamos ajudando a nós mesmos, aos nossos familiares e aos nossos irmãos. Portanto, essas medidas que serão ditas agora, elas estão sendo tomadas única e exclusivamente com este intuito de diminuir a propagação do vírus, mas, acima de tudo, contar com a colaboração de cada um. E, repito, o decreto não é estático. Ele traz várias restrições e algumas flexibilizações, mas ela poderá ser, a qualquer momento, aumentar essa flexibilização, mas também, se não houver uma resposta, nós podemos ter que tomar uma medida mais drástica e fazer com que seja uma restrição mais absoluta. Portanto, nós vamos passar algumas situações que nós achamos importantes, necessário para este momento, lembrando que não é uma decisão da administração sozinha, de um secretário, de um prefeito ou de um vice-prefeito. É uma decisão tomada de forma corrigiada, onde nós reunimos de forma extraordinária ontem com o Comitê de Enfrentamento à Covid e entendemos que é necessário tomar essas medidas. Medidas restritivas, do ponto de vista de aglomeração, de funcionamento, mas uma preocupação muito com a saúde de cada um e tentar manter os serviços essenciais para que a cidade também não pare de forma definitiva. Muitos dos serviços serão liberados ou serão permitidos, como queira, funcionamento em horários restritos e finais de semana totalmente fechados. Aí nós vamos, dentro do possível, colocar à disposição, nós temos aqui a área da saúde, da segurança, a área jurídica, nós vamos estar atendendo a cada um de vocês com as respostas e com as perguntas necessárias. Então, passando de um modo geral, são várias medidas restritivas, onde os comércios funcionarão, alguns da parte da manhã até a tarde, outros totalmente proibidos e alguns, e a grande maioria, totalmente fechado nos finais de semana, exatamente para evitar essa aglomeração. Outra coisa, principalmente no que diz respeito ao poder público, o que a gente mais se escuta é a questão da aglomeração nos espaços públicos, principalmente nas praças, onde a gente tem visto uma aglomeração muito grande, pode ter certeza absoluta, não só está proibido, como nós estamos preparados de uma forma tranquila e serena de tentar coibir se as pessoas, infelizmente, não derem essa oportunidade de que todos possam estar um ajudando o outro. Isso, então agora passar para o doutor Anders, ele vai explicar o decreto, e depois nós vamos colocar à disposição para estar respondendo às perguntas dos senhores. Bom dia a todos, só passando para todos quais são as medidas mais relevantes do decreto, quais são os estabelecimentos que vão funcionar com restrições, para que a nossa população, os nossos comerciantes, as pessoas, elas já se atentem a essas medidas, que elas valerão de imediato para prevenir a disseminação do coronavírus. Bom, quanto ao comércio varejista em geral, galerias, patos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, ficando fechado no final de semana, exceto para venda remota. Supermercados, mercados, mercearias e açougues funcionarão todos os dias, das 6 às 22 horas, vedado o consumo de alimentos no local. As padarias poderão funcionar todos os dias, das 5 às 22, sendo permitido o consumo no local apenas até as 18 horas. Após esse horário, será feita a venda remota ou a retirada dos produtos no local. Quanto a salões de beleza, barbearias, clínicas estéticas, clínicas médicas, clínicas odontológicas, poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, ficando fechados os finais de semana. Restaurantes, pizzarias, bares, lojas de conveniências e congêneres, comércio varejista de bebidas, poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e estarão fechados nos sinais de semana, totalmente fechados. Só poderão funcionar com venda remota, delivery, ou retirada no local. Suspensão de atividades coletivas, cinema, teatro, boate, salões de eventos, festas, no âmbito público e privado. Estando esses eventos, inclusive eventos em sítios, chácaras e fazendas, suspensos os alvarazes de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, ou seja, as casas de show e festas. Clubes sociais e academia também estarão com restrições, funcionando das 6 da manhã às 19 horas. Os bares dentro dos clubes sociais respeitarão a regra para bares e restaurantes, até as 18 horas. Ficam autorizados os cultos religiosos, com as medidas de segurança, restrição de pessoas e espaçamento mínimo. As farmácias e drogarias, com ocupação de 50% e com as regras de distanciamento. Hotéis pousadas e congêneres deverão restringir a ocupação em 50% nas áreas comuns. Fica expressamente vedada a exibição de toda qualquer tipo de manifestação artística, música, apresentação ao vivo, música mecânica. Ou seja, nos bares e restaurantes que funcionarão até as 18, não poderá existir show ao vivo, show mecânico ou parecidos, similares. No sistema de self-service, fica proibido o autosserviço, devendo ter um funcionário destacado para servir as pessoas. Ocupação máxima de 50% com os cuidados de higiene. Supermercados e hipermercados continuarão funcionando, com as regras sanitárias e o termômetro para aferição de temperatura sempre na entrada do respectivo estabelecimento. Os bancos e as lotéricas manterão atendimento com as regras de segurança, inclusive a Secretaria de Trânsito e Segurança contribuirá com cavaletes e outras medidas que a gente possa estar proporcionando a essa organização. As atividades industriais com o manejo de técnicas sanitárias poderão funcionar. A permanência e aglomeração de pessoas nas praças públicas, poliesportivos, centros de práticas esportivas, espaço cultural, Cristo Redentor, fica vedado. Caberá também à Secretaria de Segurança toda essa fiscalização em relação a essas questões. Fica suspensa temporariamente a realização de cirurgias eletivas, bem como as 50% das consultas eletivas. Caberá à Secretaria de Saúde as medidas quanto a essa determinação. Continua valendo os decretos que falam sobre as aulas, aulas não presenciais, e o Carnaval também continua valendo o não feriado de Carnaval. Existem as medidas punitivas para descumprimento, e isso pode ser explicado pelos demais secretários aqui presentes. Bom, gente, vocês puderam ter uma visão da intenção. Eu só quero, assim, reforçar a questão dos clubes sociais. Vou ler novamente, só para não ter dupla interpretação. Clubes sociais, academia e demais estabelecimentos, voltados à prática esportiva, funcionarão de segunda a sexta, de 8 a 19, e ficarão fechados nos finais de semana. Doutorando, de 6 a 19, final de semana não funciona. Outro detalhe aqui também é, permanecerá suspensa a cobrança do estacionamento rotativo na área vermelha, principalmente próximo às unidades de saúde e atendimento. E, antes das perguntas, só quero, mais uma vez, ressaltar que este decreto faz parte de um decreto único que está sendo feito pelas cidades que compõem a MAPAR, onde todos os municípios estão tomando as mesmas decisões de forma conjunta, exatamente para evitar que uma cidade vizinha tome uma decisão de uma forma e a outra de outra, e possa ter essa vontade da população de resolver-se os seus problemas em outro município, tais como compra, algum tipo de aglomeração. Portanto, as 14 cidades que compõem a Associação da MAPAR tomaram essa decisão e, também de forma unânime, o decreto será experimental. Funcionando, nós vamos até o final dele dessa forma. infelizmente, se não tiver o resultado que nós precisamos, esperamos, poderá ser modificado com medidas altamente restritivas. E também vamos pedir a Deus que possa estar aí acontecendo ao contrário, que logo, logo nós estaremos flexibilizando. Há para as perguntas? Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos escutam pelas ondas das rádios, pelos sites. Muito obrigado pela presença. O Bebê foi muito feliz aqui nas palavras dele e a gente tem que só complementar um pouco para a gente poder orientar a nossa sociedade como um todo. O Bebê tem uma vasta experiência na saúde, e isso está nos ajudando muito a conduzir essa área nesse momento tão difícil. Eu acho que a experiência dele está somando muito com a gente e debatendo ontem, não só com ele, mas também com o prefeito municipal e seguindo a determinação do nosso prefeito Deiró, nós hoje resolvemos, nós vamos abrir o nosso hospital de campanha. Uma porque nós conseguimos fazer uma locação dentro do nosso pronto-socorro, com a criação de mais 13 leitos clínicos, mas isso nós vemos que não está sendo capaz de atender a demanda que está chegando até o nosso pronto-atendimento. Nós, é de conhecimento de todos, de toda a nossa população, nós temos hoje 24 internos do asilo positivado e isso está nos demandando uma atenção especial, porque essa faixa etária dos internos, dos nossos idosos de idade, requer uma atenção. Lá nós temos alguns cardiopatas, alguns hipertensos, e isso acomete muito com a chegada aí, com a, como eu posso descrever para vocês, com a infecção pelo vírus da COVID. Então, nós sabemos que tem uma gravação no quadro clínico desse paciente. Por esse motivo, nós estamos hoje abrindo o nosso centro Viva Vida, o nosso hospital de campanha, para dar um suporte melhor, não só para esses idosos, mas também para uma população como um todo. É muito importante a gente voltar a frisar a prevenção individual de cada cidadão desse município. Nós sabemos que só com a prevenção pessoal nós podemos combater esse inimigo invisível que é o COVID-19. Peço aqui mais uma vez de público, tenho certeza que é avalizado pelo nosso vice-prefeito e também pelo nosso prefeito. Não se aglomerem. Nós estamos perdendo vidas no município. Não são números. A hora que nós abrimos o nosso boletim diário, aquilo lá que representa, não é só números, mas tem famílias que perderam seus entes queridos. E essa conscientização tem que ser uma conscientização pessoal de cada cidadão desse município. Peço mais uma vez, o uso da máscara, a importância de lavar as mãos, usar o álcool em gel sempre que possível. E, principalmente, volto a reafirmar, não se aglomere. Nós, da administração municipal, nós não estamos brincando de fazer saúde no município. Nós realmente fazemos saúde da coisa certa. Por isso que nós, ontem, em conjunto com o Comitê de Enfrentamento do COVID, com o Bebé e com o nosso prefeito, Deiromarra, definimos este novo decreto para o dia de hoje. No mais, eu agradeço. Volto aqui a palavra ao nosso vice-prefeito, Humberto Donizete. Bom, gente, então... Oi, oi. Oi. Está funcionando? Está. Então, nós vamos abrir as perguntas, para aqueles que interessarem, e nós vamos respondendo, e, de acordo com as necessidades, nós vamos conduzindo aqui para cada passo. Só quero, assim, mais uma vez adiantar que nós estamos tendo a participação, a parceria da polícia, juntamente com a nossa Secretaria de Trânsito e Segurança, onde serão feitos de forma ostensiva a fiscalização, para que este nosso decreto tenha, realmente, eficiência e eficácia. Mas nós sabemos e contamos sempre com a população que sempre nos atendeu. Faça da sua parte, que a intenção do município não é atuar ninguém, muito pelo contrário. É ajudar toda a população. Mas, infelizmente, se isso for necessário, nós teremos que usar das ferramentas que o município também tem. Bom dia a todos. Fernando Cássio, Difusora 98. Beber, três mortes nas últimas 24 horas, 60 ao todo, desde o início da pandemia, no nosso município. O que fazer para evitar novas mortes? E só este decreto é o suficiente? Veja bem, nós... O Luiz foi muito feliz. Nós não trabalhamos só com números, porque a nossa preocupação mais é com a vida. Mas os números são estatísticas que nos deixam abalizados com a situação geral. O patrocínio tem sido privilegiado, graças a Deus, e o grande trabalho que a administração tem feito no combate ao Covid, que o percentual nosso, em relação ao percentual nacional, não vamos nem falar mundial, tem ficado abaixo, abaixo das estatísticas nacionais. E é por isso que nós não queremos que este número aumente ou que a gente chegue à estatística nacional. As medidas estão sendo tomadas. Com certeza, isso aqui é apenas um resumo no papel daquilo que precisa ser feito. Nós estamos trabalhando para, cada dia mais, minimizar e diminuir este número. Principalmente agora com o advento das vacinas, estamos trabalhando para que o município continue recebendo de forma regular e esperamos que essa grande luz que apareceu no fim do túnel da vacina possa contribuir para diminuir e minimizar essa situação. Bom dia a todos. Jânio Luiz, da Rede Módulo FM. Minha pergunta vai ser direcionada ao secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão. Secretário de Saúde, tem uma lista oficial das pessoas que já foram imunizadas? Esta lista dessas pessoas que foram imunizadas, ela pode ser divulgada? Ótima pergunta. Acho que fica até fácil da gente explicar. Nós temos sim uma lista contendo todos os que foram imunizados no município de patrocínio, não só do poder público municipal, mas também dos nossos hospitais. Agora nós estamos numa nova etapa que o Plano Nacional de Imunização, ele nos obriga a imunizar os profissionais de saúde como um todo, sim, das redes também particulares, das clínicas, das farmácias. Isso reza o Plano Nacional de Imunização. Nós temos essa lista pronta, fechada até então. É um dado importante. Enquanto o Brasil, até hoje, imunizou cerca de 1,7% do total da população nacional, o patrocínio está num caminho diferente. Nós já imunizamos mais de 2% da nossa comunidade. Assim, Jânio, nós já informamos ao Ministério da Saúde, incluímos lá o nome de quem foi vacinado no município. Está em constante atualização, porque as doses vão chegando ao município e nós vamos submetendo essa lista. Também já solicitei ao doutor Anderson, nosso procurador-geral do município, que encaminhasse uma cópia da lista ao Ministério Público Local para tornar-se público lá no fórum, mas por motivos de extrema ética profissional, nós não divulgamos a vocês na mídia ainda, porque estamos acompanhando em outros municípios aquelas pessoas que podem ter vacinado em uma faixa etária de idade menor das demais, estão sendo achincalhadas em redes sociais. Então, por esse motivo, nós não divulgamos à imprensa local, mas também já solicitamos para tornar público, através do doutor Anderson, a Prígio, o envio para o Ministério Público, mostrando a transparência que a Secretaria Municipal de Saúde e o compromisso total com a saúde municipal aqui que nós temos. Bom dia a todos, Felipe Rodrigues, Difusora 95. Bom, a gente sabe que muitas pessoas aí, a população patrocinense cobra constantemente essas restrições do poder público, mas a gente sabe também que devem contar com o apoio da população. Em relação às fiscalizações, como que se darão essas fiscalizações? Terá o apoio da Sestran, da Polícia Militar? A gente já viu aí, inclusive abordamos, inclusive abordamos aí com o doutor Danilo Pereira, no decorrer dessa semana, em relação às aglomerações nas praças públicas. Aquelas pessoas que infringirem esse decreto municipal, terá aí algum encargo sobre essas pessoas, aquelas que estiverem transitando sem máscara no centro de patrocínio, como que se dará, em especial, essas fiscalizações? Veja bem, o decreto é um instrumento que nós temos para juntar-se ao poder de polícia que o município tem, a administração tem, mas de uma forma bastante tranquila, serena. Nós não queremos que isso precise de acontecer, mas nós temos, inclusive, instrumento dentro desse decreto. Eu quero, inclusive, pedir ao doutor Danilo para dar uma esplanada, passar aqui também para o capitão, o nosso tenente comandante do 46º Batalhão, que possa estar orientando, nessa primeira hora, nós queremos pedir a você, cidadão, que nos ajude. Nós não queremos usar isso como sanção, mas, se necessário for, nós precisamos de tomar medidas para que faça com que a população seja protegida e resguardada. Bom dia, nosso vice-prefeito, bom dia aos nossos secretários, ao comandante da Polícia Militar, nosso bom dia também a toda a mídia e todas as pessoas que nos assistem através desse canal. Muito bem, Felipe. Dando sequência ao seu questionamento, o município, ele sempre agiu e pautou as suas decisões com base nas situações que cada momento exigiu dentro da Covid. De modo que todas as ações do município, elas atenderam a tempo e modo todas as necessidades que nós enfrentamos, tanto a nível de economia, mas, principalmente, com relação à saúde. Onde a própria Secretaria de Saúde, através do Luiz Eduardo Salomão, vem realizando um excelente trabalho com o fim de atender aos interesses da saúde de patrocínio. Com relação à fiscalização, desde o início da Covid, nós adotamos mecanismos efetivos e efetivamente eficazes para poder coibir as aglomerações e, ao mesmo tempo, para fazer com que o decreto seja respeitado. Nós temos uma estrutura física e de pessoal totalmente preparada, orientada, que, inclusive, está agindo em conjunto com a nossa Polícia Militar, que sempre prestou o apoio necessário a estas ações do município. Inclusive, quero aqui registrar que esse decreto passa a vigorar efetivamente na data de hoje, onde a maior parte de suas determinações implica no encerramento das atividades de alguns estabelecimentos, tais como bares, restaurantes e similares, a partir das 18 horas. Volto a destacar que o objetivo é exatamente evitar as aglomerações, onde, a partir das 18 horas, nós iremos intensificar as fiscalizações que já vêm ocorrendo ao longo do dia. Quero aqui, nesse momento, aproveitar a oportunidade e direcionar uma mensagem especial para todos os nossos empreendedores, para os nossos comerciantes, de um modo em geral. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil e esse decreto vem com o equilíbrio onde está sendo permitido o funcionamento das atividades, porém, com medidas restritivas. Os estabelecimentos são os responsáveis pelo controle da entrada, da quantidade de pessoas e cobrança do uso correto da máscara e álcool em gel. Nós pedimos aos comerciantes que façam esse controle efetivo na entrada dos seus estabelecimentos e que encerre as suas atividades às 18 horas, assim como está no decreto. Existem medidas punitivas, Felipe, que implicam na própria advertência suspensão do alvará de funcionamento por 10 dias, podendo se estender até 30 dias em caso de residência. O nosso objetivo não é punir o nosso cidadão. O nosso objetivo é exatamente cuidar da saúde de todo cidadão patrocinense e, para isso, nós contamos com o apoio de toda a população. Bom dia, Reinaldo, da Rádio Capital FM. A minha pergunta é sobre o esporte amador. Com esse decreto, vai poder acontecer o campeonato amador, os jogos, e também amanhã está marcado o amistoso entre o CAP e o NAI. Esse amistoso poderá acontecer, vai acontecer ou não? Veja bem, o Maurinho, inclusive o nosso secretário de esportes, está aqui. O decreto determina que fica proibido também esse tipo de atividade. Então, infelizmente, não poderá haver essas partidas que já estavam previamente anunciadas. E isso, gente, vai impactar também outros tipos de eventos. O doutor Danilo foi muito feliz. Vai impactar outros tipos de eventos que previamente estavam marcados. Mas nós temos que ter uma data especialmente determinada para iniciar o nosso decreto. E nós queremos dizer o seguinte. Nós estamos com alguma flexibilização ainda em consideração à questão econômica do município, que nós sabemos que tem que andar junto. Mas, nesse momento, a saúde do cidadão é muito mais importante. Então, pedimos a essas pessoas que tenham o entendimento dessa forma corretiva. Portanto, também está vedado esse tipo de atividade. O secretário de Saúde, Luiz Eduardo Solomão, o município tem recebido pacientes de outros municípios. Falando principalmente dos leitos de UTI, caso os leitos tenham a sua ocupação máxima, para onde novos infectados de patrocínio serão encaminhados. Fernando, muito obrigado pela pergunta. Realmente, isso tem acontecido no município. Nós já comunicamos com o Augusto, que é o nosso prestador de serviço. A Rede SUS aqui, a Santa Casa de Misericórdia e de Patrocínio. Isso vem acontecendo, sim. Como nós temos conhecimento, colapsou todo o serviço na nossa macro e automaticamente os pacientes vêm a patrocínio. Vocês vão lembrar que lá em março de 2020, o prefeito municipal Deiró fez a compra de mais de nove respiradores para a gente poder equipar o nosso pronto-socorro. Isso foi feito. Nós criamos dentro do pronto-socorro uma sala de emergência específica para a COVID e lá a gente consegue hoje manter um paciente em ventilação não invasiva e também em ventilação mecânica. Nós temos o AVNI e o aparelho para poder deixá-los lá até que surja uma vaga no nosso hospital de referência, que é a Santa Casa. Se caso for preciso, ainda até hoje, nós, graças a Deus, não precisamos, mas se for preciso, nós temos estrutura, porque patrocínio sempre sai à frente. A gestão municipal, o pensamento do nosso prefeito Deiró é sempre um passo à frente. Então, por esse motivo, nós temos equipamento suficiente, EPI suficiente, profissional suficiente para manter vivo os nossos pacientes que poderiam, podem evoluir de um quadro clínico a um quadro de uma terapia semi-utensiva. Sabemos que a sala de emergência do pronto-socorro também, Fernando, não é um local adequado para a gente manter ali por longos dias, vamos dizer assim, em um paciente. Mas sabemos também o compromisso que a Santa Casa de Patrocínio tem com o município. E ficamos aí aguardando essa evolução e tenho certeza que esse local lá, se Deus assim nos permitir, nós não vamos utilizar. Secretário, só esclarece, aí, secretário, a questão do horário aí, né, da abertura do hospital de campanha e se a questão do asilo fugiu do controle. Não, a questão do asilo não fugiu do controle. Hoje nós temos mais de seis idosos do asilo internados nos leitos clínicos do pronto-socorro. Também é uma inovação porque nós não tínhamos esses leitos clínicos e foi criado pela gestão municipal, pelo prefeito Eramar, sob determinação e supervisão dele, assim como o Bebê também nos ajudou, nós criamos lá dentro os leitos, mais seis leitos há um tempo atrás para a gente poder receber esses idosos. Hoje nós nos mobilizamos, conseguimos, em parceria com a Santa Casa, criar mais treze leitos clínicos. Era onde nós tínhamos o quarto de descanso dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, então nós deixamos esse serviço, não temos mais esse serviço, e em parceria com Augusto, com a Santa Casa de Misericórdia, nós criamos mais treze leitos. O Centro Viva a Vida, por que nós estamos abrindo o nosso hospital de campanha? É muito importante, Jane, a gente esclarecer isso para a nossa comunidade. Nós estamos abrindo o nosso hospital de campanha para não deixar os nossos idosos positivados lá dentro do asilo, porque nós sabemos que tem uma contaminação cruzada. o profissional que está atendendo dentro do asilo a ala que está isolada para a Covid é o mesmo profissional, porque eles estão com falta de profissionais no asilo, é o mesmo profissionais que cuidam do restante dos idosos que lá permanecem. Nós temos hoje 67 idosos internos aqui na Casa de Longa Permaneça, que no caso é o nosso asilo. Então, nós não podemos e não podemos fechar os olhos nesse momento em deixar os demais que não foram positivados por questão de negligência da Secretaria Municipal e da Prefeitura, nós não podemos deixar mais esses idosos positivados lá dentro, porque senão vai chegar um momento que nós vamos ter 67 casos positivos lá dentro do asilo. O hospital de campanha nós abriremos ainda hoje. Nós já estamos nesse momento, estou com a equipe técnica lá no CAI, no antigo Viva Vida, montando toda a nossa estrutura. Nós gostaríamos hoje ainda de levar esses 24 idosos positivados lá do asilo para o CAI e dar um suporte melhor de saúde. Não quer dizer que lá no asilo nós não estamos dando um suporte a eles. Pelo contrário, nós enviamos EPIs, enviamos oxigênio, enviamos profissionais de saúde, tudo para dar um suporte melhor aos nossos internos. mas sabemos que o autocontágio do vírus e os profissionais estando envolvidos todos num só propósito ali ou na ala covid ou na ala branca que a gente chama, pode ser que dê uma infecção cruzada e por esse motivo nós estamos tirando todos os idosos positivados de dentro do asilo. Direciono a minha última pergunta ao procurador-geral do município, doutor Anderson Aprigio, a título de esclarecimento, doutor, como que fica em relação à realização de velórios aqui em patrocínio, também às mineradoras e também em relação às práticas esportivas no período noturno. Estas serão realizadas, se sim, de que forma e até quando esse decreto vigora? Bom, quanto à última, respondendo de trás para frente, vigora o decreto até o dia 22 de fevereiro, quanto à questão das indústrias, que aí eu considero que as mineradoras estão dentro desse rol de indústrias, elas possuem um plano de manejo, esse plano de manejo foi apresentado à Secretaria de Saúde, inclusive ao Poder Judiciário, eles já estão trabalhando com restrição de 30% do pessoal e com uma política de prevenção ao contágio do Covid, com testes, então já existe especificamente em relação à mineradora este protocolo que foi firmado. Mineradora? Práticas esportivas à noite, normal, com o uso de máscara, que vai ser recomendado, sem aglomeração de pessoas, evidentemente uma corrida que a pessoa faça sozinho, ele e a esposa, uma caminhada, é algo saudável, salutar para a pessoa e não há nenhum tipo de restrição quanto a isso, o que nós vamos restringir é o uso dos aparelhos comuns nas praças de saúde, uso de quadras para que não haja aglomeração, então os equipamentos esportivos de uma maneira geral restringidos para que não haja essa aglomeração, velórios, quanto aos velórios, velórios com covid, paciente de covid, sem condição, secretário, tecnicamente falando, e os velórios, demais velórios, com restrições de horários e de visitação, duas horas, para que, sim, dez pessoas, dez pessoas e limitação de horário, de duas horas e a gente pedindo, porque a gente sabe que é um momento difícil para a família, é uma coisa mais de conscientização das pessoas, para que evitem o máximo qualquer tipo de excesso nos velórios, eu sei que é um momento difícil, que a pessoa quer dar o carinho à família, que perdeu o ente querido, mas nós estamos num momento excepcional e devemos cuidar dos nossos, para que os outros também tenham aí essa possibilidade de estar bem e a gente não impactar mais a saúde do município. Pergunta para o Danilo, secretário, a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes de Patrocínio, hoje tem capacidade e condições de atender todas as demandas nos ambientes e nos estabelecimentos comerciais de todo o município que geram aglomerações e até que ponto o Disque Denúncia por parte da Sestran pode ser utilizado pela população para auxiliar nesses trabalhos de fiscalização. Fernando, iniciando com relação à questão do Disque Denúncia, nós hoje possuímos um canal de recebimento de denúncias via WhatsApp. Quero aqui inclusive esclarecer que ele não é um canal de interação, é um canal onde nós recebemos efetivamente as denúncias e de imediato essas denúncias já são repassadas para as equipes para poder verificar, de modo que todas as denúncias elas são efetivamente apuradas. Com relação à estrutura, nós temos hoje tanto equipes, mão de obra, quanto recursos físicos, material, veículos para poder intensificar essas fiscalizações. inclusive o decreto traz ainda a determinação onde outras secretarias através de seus servidores passam a ficar à disposição da Sestran para serem acionados nos casos das fiscalizações. Secretário de Saúde, José Eduardo Salomão, como é que segue o cronograma da questão da imunização da vacina secretário e com relação às doses, quantas doses ainda? O Jânio, nós temos que pautar muito na responsabilidade principal. Nós estamos vivendo um momento totalmente crítico no município, algo que nós não tínhamos vivido ainda desde 14 de março de 2020. Em relação à continuidade da vacina, nós estamos fazendo a vacina assim, naqueles profissionais que o Plano Nacional de Imunização nos guia para fazer. Nós estamos agora, neste momento, na policlínica, mas pedimos também a todos esses profissionais de saúde que não estão dentro dos hospitais, que não são os nossos hospitais públicos, os nossos profissionais que prestam serviço à Prefeitura Municipal, não são esses, porque esses nós já fizemos. Os demais profissionais nós estamos agendando horário para ir sim e vacinando. O decreto reza também que nós suspendemos as cirurgias eletivas e os atendimentos em 50%. Ou seja, a imunização também ela enquadra nesse artigo do decreto, então nós vamos reduzir a 50% a nossa imunização, a continuidade da imunização. Neste momento eu não tenho aqui para externar a vocês a quantidade de doses que ainda faltam, mas com certeza restam muito poucas doses, porque nós já fizemos mais de mil profissionais nessa segunda etapa e nós tínhamos recebido 1.287 doses, então nós já estamos quase atingindo a nossa meta que é vacinar a quantidade de doses que o município recebeu. A nossa vontade e eu deixo aqui de público era ter vacinado já 100% da nossa população, mas infelizmente nós não temos dose, não estamos recebendo dose suficiente para poder imunizar como um todo, começando ali com a faixa de 80% acima e depois regredindo a questão da idade das fases. Eu só queria finalizar agradecendo o apoio do Tiago Miranda que nos ajudou e cedeu funcionários para nos ajudar lá no asilo para poder cuidar melhor dos nossos idosos, eu não podia deixar de registrar isso, também agradecer a Santa Casa no nome do Zé Carlos Dias e do Augusto e o MedCenter em nome do Rafael porque está sendo parceiro sim da administração, nós estamos caminhando todos juntos com um só propósito, salvar vidas. Muito obrigado pelas perguntas. O Tenente Coronel Salomão Cacheta, como que se dará o apoio da Polícia Militar em relação às fiscalizações do município? Bom dia a todos, a Polícia Militar de Minas Gerais desde o início da pandemia fez o seu planejamento de forma a prestar todo o apoio necessário ao poder de polícia do município na execução das fiscalizações. nós estaremos à disposição como sempre estivemos para poder prestar esse apoio com as nossas equipes e além das sanções ou punições vamos dizer assim já relatadas aqui ainda há possibilidade caso não seja demandado de sancionar a pessoa no artigo 268 do Código Penal que trata sobre infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa ou ainda o cometimento do crime de desobediência então caso durante a fiscalização seja determinado o fechamento de algum estabelecimento e não seja cumprido a pessoa pode enquadrar no crime de desobediência a Polícia Militar vai estar à disposição para poder fazer a ocorrência e o TCO para que as providências sejam tomadas pela justiça bom gente nós queremos ratificar e referendar todos os pronunciamentos aqui dos nossos parceiros dos secretários mas especialmente falar mais uma vez nós não estamos com o intuito de prejudicar muito menos atuar ninguém nós estamos tentando através deste instrumento mas acima de tudo com a colaboração de cada um cidadão patrocinense é preservar as vidas preservar a nossa economia para que juntos possamos sair dessa situação que está extremamente difícil e muito delicado neste momento esperamos que este decreto ao final dele possa ser realmente revogado e que a vida volte normal no nosso município mas infelizmente se as coisas não acontecerem como nós previmos e estamos planejando nós teremos que tomar medidas mais drásticas e mais restritivas isso não é a vontade do prefeito Deiró da equipe e muito menos de cada um de nós e tenho certeza de toda de toda a população por isso mais uma vez colabore conosco evite as aglomerações evite que as sanções que estão dentro do decreto mas acima de tudo dentro da lei seja necessário com isso nós queremos agradecer a todos agradecer a imprensa e louvar e pedir a Deus que nos abençoe abençoe a nossa cidade e que logo logo nós estamos fazendo aqui uma corretiva para dizer que o município está bem e que não há necessidade mais deste decreto tá que Deus abençoe a todos tenha um bom dia uma boa tarde e que seja iluminados pelo Espírito Santo todas essas nossas decisões e que Deus abençoe a nossa cidade e que Deus abençoe a nossa cidade